Olá pessoal do YouTube, eu sou o Priscila, no vídeo de hoje eu tô aqui com mais um vídeo de volta no Xbox One pra mostrar pra vocês mais um joguinho doido, doido e doido, tá? É muito doido esse jogo, cara. Enfim, ele lembra muito o Mario Kart, tá? Tipo aquelas corridas pelonas que tu derruba o inimigo e o inimigo vem e te derruba, tipo isso, tá? Eu me atrapalhei toda, né? Mas enfim, é esse jogo aqui, ele é até grátis pra celular, tá? Eu vou deixar todas as plataformas que ele tá disponível aqui na descrição, beleza? E na Xbox Live, se eu não me engano, é 20 reais. É bem baratinho, cara. É um jogo bem baratinho que todo mundo pode pegar aí, tá? Enfim, eu vou deixar tudo aqui na descrição as informações do jogo, beleza? Enfim, ó, esse jogo aqui que me enviou foi a própria produtora do jogo. Eles me enviaram, né, o código e tal do game pra mostrar pra vocês aqui em vídeo pra apresentar pra vocês o game, beleza? Então vamos dar uma conferida. Eu só joguei o início, que é a parte do tutorial, do tutorial do jogo, tá? Então não joguei muito. Tomei a Nubia ainda. A gente vai ver, né? Faz muito tempo que eu joguei Mario, cara. Mario Kart. Nossa senhora, faz muito tempo. Enfim, aqui é o menu do jogo, tá? Aqueles opções dele não tá em português, infelizmente. Tá tudo em inglês. Mas enfim, aqui não tem, tipo, muita coisa pra mostrar pra vocês. É só áudio, controles, essas coisas, sabe? Não tem muita coisa aí, ó. É só os controles do game e tal. Tô até revisando aqui pra não fazer cagadinha, né? Enfim, vamos lá, cara. Vamos dar uma olhada no jogo, né? Não tem online, tá? Infelizmente, eu pensei que ia ter, cara, mas não tem. A única coisa que tem é pra tu dividir aqui, ó. É, tipo, dividir a tela, né? Tu e teu amigo, dá pra jogar aqui cinco pessoas até, ó, na corrida. E divide a tela, tá? Mas não tem como jogar online. Enfim, vamos lá, cara. Vamos voltar aqui e vamos aqui em play mesmo, né? É, enfim, ó. Tem... Vamos aqui em... Como fosse carreira, né? Modo carreira, pra gente ver as corridinhas que tem, tá? O jogo é bem... Pelo que eu olhei aqui no menu e tal, é da pra tu personalizar bem o veículo aqui, ó. Tu personaliza muita coisa nele e, obviamente, tu tem que... No caso, ganhando corridas pra ganhar essas moedinhas aí e poder alterar o veículo, sabe? A única coisa que é de graça é aqui a pintura do carro, ó. Dá pra tu modificar também, ó, os bagulhozinhos da pintura do carro, tá? Enfim, isso aí, é... Dá pra trocar ali também a... O desenhozinho, né? Do carro e tal. Tem muita coisa, cara. Isso aí tu vai personalizar como tu quiser, né? Ó, vou colocar essa caveira aqui. Não, cara. Vou colocar essa caveira branca. Priscila é muito roqueira, cara. Desculpe. Vou colocar aqui. Ó, esse carro ficou bonito assim, bicho. Vou deixar assim, cara. É. Vou deixar assim. Enfim. Vamos selecionar aqui. Ficou bonito, cara. Vamos voltar aqui, então. Aí tem aqui também, ó, pra tu trocar de personagem, de carro. Vou mostrar pra vocês aqui rapidamente, tá? Os que tem. Obviamente, pra mim tá bloqueado, porque eu não joguei muita coisa ainda. Vamos lá. É, Xbox, conquista desbloqueada. É, cara. Tem esses carinha aí, ó, pra tu trocar de personagem e tal. Cadê? Esse moço aí tá tudo bloqueado pra mim ainda, cara. Ó. Se esse vídeo for bem, pessoal, eu até quero fazer série desse jogo, tá? Vocês vão dizer aí se vocês querem mais vídeos dele. Olha, esse aqui é o cara que a gente pode jogar, né? Então vai ser com ele mesmo. E aqui tem os carros também. Vou passar aqui rapidamente pra vocês verem os carros que tem, ó. Tem uma variedade até legal, cara. Eu não sei, tipo, se cada personagem tem carros específicos. Eu acho que é assim. Não sei. Porque o resto tá bloqueado, não tem como a gente conferir, né? Mas esse personagem aqui tem esses carrinhos aí, beleza? Então, cara, eu vou voltar aqui. Não vou nem mexer muito. Ah! Eu não quero esse carro, não, bicho! Eu não terei! Eu quero o bugzinho. Cadê o bugzinho? Não, cara. Sim, aqui, olha. Isso aqui, cara. Eu terei. Ficou da hora. Muito rock. Vamos lá, então. Vê, aqui, ó, é os poderes, tipo, que tu vai pegando, sabe? Alguma coisa do gênero. Eu vou colocar isso aqui, ó. Cadê? Olha, na pista. Galinha, mano. Assim vem galinha. Ó, eu vou pegar, vou selecionar aqui. É, isso daqui. Ah! Desculpe, então. É, tá certo, cara. Desculpa, jogo. Enfim, vamos lá, cara. Vamos aqui. E vamos ver como é que vai ser. Ó, o resto tá bloqueado. A gente não pode acessar ainda. Beleza. Porque também a gente tem que começar, né, do mais facilzinho, né? Porque é a primeira vez que eu tô jogando Priscila Noob. Mas, enfim. Vamos lá. Vamos nesse aqui. É a primeira corrida e tal. Ah, cara, ó. Cinco estrelas, oito estrelas. Ah, a gente precisa ganhar nas estrelas, né? Vamos ver se Priscila não faz cagadinha. Vamos ver. É, beleza, cara. Vamos embora, né? É. Vamos alterar muita coisa aqui, não. Vamos ver, bicho. O jogo é bem pequenininho, tá, pessoal? Então, pra quem não tem HD... Ah, eu tô com HD cheio. Fica tranquilo, porque é muito pequenininho. Eu vou deixar também o tamanho dele aqui na descrição, tá? É bem pequenininho o jogo, cara. E tem pra celular, né? E é grátis. Mas, enfim... É... Beleza, jogo. Beleza. Vamos ver. Vamos pra corrida, bicho. Eu ali, cara. Caio as caveiras tudo. Vamos lá. Eita, bixiga. Com licença aí, gente. É. Precisa... Opa. Com licença aqui. Não bata não, minha querida. Opa, beleza. Vamos ver ali. Eita. Ó. Já começou a... Eita, bixiga. Já começou a cachorrada ali. Deixa eu ver se eu ativo esse bagulho aqui. Deixa eu ver como é que ativo aqui também, cara. Isso aqui é o freio. Pelo que eu tô vendo. Deixa eu ver onde é que ativa, tá? Ih, bicho. Eita, bixiga. Ativei alguma coisa aqui. Ai, cara. É a primeira vez mesmo que eu tô jogando. Então, por isso que eu não sei muita coisa, cara. Vamos ver aqui. É, mano. Ah, tá. Aqui no Y. Eita, molecha, tá vendo? Eita. Devagar, bicho. Nossa, ganhei. Ganhei. Ganhei, bicho. Aqui no Y dá esse turbo aí. E beleza, cara. Ó. Nossa, ative ali, mano. Nossa, eu fiquei primeiro que ative. Ha. Porque ele também fez vídeo, tá? Ele é meu amigo no Xbox Live. Apareceu ali. Eu nem sabia, ó. Nossa, mano. Enfim, vamos lá. Pura cagada, né? Todo mundo tá sabendo, cara. Ninguém viu. Ninguém viu. Enfim. Dá pra fazer upgrades aqui também, ó. Não vou nem mexer nisso, tá? Vamos pra corrida, né? Continuar. Vamos ver. Beleza. Primeira corrida a gente fez, né? Ó, tem três estrelas. Dá pra gente fazer a próxima, né? Acho que é assim. Sei lá. Enfim, vamos lá. Vamos pro nível dois. Beleza. Ative fez em cinquenta e sete segundos. Vou perder, quer ver? Vamos ver, cara. Isso aí é só, tipo, o jogo mostrando e tal. Fazer uma comparação, né? Com amigos e tal. Não tem influência no jogo. Eu acho que não. Enfim, vamos ver. Os gráficos do jogo até que eu achei bonito, cara. Eu achei bonito, na moral. É bem feitinho. Assistam em HD aí, tá? Vai estar em 1080. Vocês assistem aí? Porque é empolgante, bicho. Com licença aí, meu querido. Sai da frente. Isso. Olha. Passei aqui. Vai com a ninja. Piscina muito profissional. Só que não. Bora simbora. Ó. Aqui vai ser zoado eu apertar esse turbo, hein? Nossa senhora. Eita, bexiga. Deixa eu dar a volta pra cá. Mano, eu quero ativar. Ai! Sai pra lá, bexiga! Nossa, mano. Que bexiga foi isso? Eu quero ativar aquele poder ali. Eu não tô conseguindo, cara. O turbo, eu sei onde é que ativa. Ah! O que é isso? Me giraram, velho. Ué, que safado. Nossa, mano. Volte. Volte, meu querido. Opa aí. Me lasquei na galinha, velho. Me lasquei na galinha, mano. Eu não tô conseguindo ativar, cara. Eu tô apertando todos os comandos possíveis aqui. Não tá indo. Deixa eu ver se é isso aqui. Isso aqui não, hein. Mas eu ganhei. Isso é o que importa, cara. Eu não sei. Enfim. Fiquei... Isso é muito profissional, cara. É muito apelando essa piscina. Bati na galinha. O caranguejo quase que me levou. Mas eu ganhei, cara. Enfim. Muito profissionalismo. Beleza, jogo. Muito obrigada, tá? Ó, eu consegui, cara. Eu sou muito profissional. Idiota. Dá pra fazer upgrades. Vamos ver aqui os upgrades. Vai rapidinho, mano. Beleza. Beleza. Demorou um pouquinho pra carregar. Eu tenho quanto? Ah, mano. Eu tenho 400 de moedinha. Ó. Ahn... Eu acho que eu vou colocar... Não sei, véi. Coloco, hein? Aceleração? Aceleração é bom, mas... Mas eu tô achando essas corridas aqui com muita curva. Eu vou colocar isso aqui. Tá? A gente tem 240. Eu vou colocar aceleração. Pronto. Ficou sem nada agora. Agora vamos voltar, né? Isso. Ahn... É, cara. Eu quero ir pra minha corrida, mano. Volta aqui? É, beleza. Vamos pra terceira, cara. Ó. Muito profissionalismo, hein? Vamos ver aqui. Beleza. A TV fez em 43 segundos. Vamos lá, cara. Tipo, é aquele jogo pra tu... Sintar, jogar e se divertir, sabe? Tipo, sem muita preocupação, né? Eu gosto de joguinho assim, cara. Na moral, eu nunca trouxe pro canal, né? Porque é sempre GTA que aparece aqui. Porque é o jogo que eu mais jogo. Enfim. Beleza, jogo. Ah, a gente tem que fazer um tempo ali, ó. Vamos ver. Bora, cara. Vamos lá. A gente tem um tempo pra fazer, hein? Pelo que eu vi. Turbo. Ah, beleza. Agora é só turbo, hein? Então vamos embora. Ai, não. Aqui não, véi. Mano, como é que é? Véi, eu tô ficando... Ó, aqui não é. Tá vendo? Eu tô ficando chateadinha. Aqui também no B não é, ó. Eu não sei, véi. Onde é que é esse turbo, não. Se o turbo ali é que, tipo, dá velocidade da esquerda ali. Não da direita, sabe? Eu, hein? Aff, não sabe nem jogar. Deixa eu ir apertando os botões aqui pra ver onde é. Não é, bicho. Não é, véi. Sei não. Ah, tá. Que bicha burra. Era A, cara. Sei não, viu? Sabe nem ser profissional, Priscila. Aff. Enfim. Vamos lá. Eu acho que eu não ganhei essa aqui, não. Vou ter que fazer de novo, hein? Vamos ver. É. Ah, não. Eu quero ficar em primeiro, cara. Não quero ficar em segundo. Ah, mano. Eu acho que dá pra gente tentar de novo, né? Ah, cara. Eu não curti isso aqui, não. Vamos ver, vai. Porque tem que ser profissionalismo, cara. Vamos lá. Dá pra melhorar ali. Dá pra pegar bastante turbo, né? Agora que eu aprendi a ativar. Ai, mano. Vamos lá. Vai, bicho. É, mano. Gol. Bora com a molestia. Porque tem, ó. A opção ali, ó. Que a gente tá pegando aqui agora, né? Os bagulhozinhos. Eu vou ativar aqui no A. E no outro ali, da esquerda, é o Y. Tá? Então... Vou pegar mais turbo aqui, ó. Ele não acumula. Pelo que eu tô vendo ali. Que é uma pena. Vamos usar mesmo, mano. Porque a psila é muito profissional. Vamos usar nas curvas mesmo. Olha. Que é isso, mano. Manja muitas direções. Vou bater já já. Vê, vi. Olha. Usei tudo ali. Vou usar o Y mesmo. Que esse poder dá molesta aqui com as estrelinhas tudo. Ai, ai. Ai, ai. Sai da frente, cadeira. Tem alguns objetos. Ai, mano. Que é isso? Cheguei toda doida, cara. Consegui? Beleza, cara. Fiquei em primeiro, bicho. É muito profissionalismo. Vamos lá, cara. Vamos continuar. Beleza. Ganhamos mais três estrelinhas. E 140 de moedinha. Que alegria, cara. Vamos continuar aqui. E vamos ver, ó. Tem essa quarta aqui. Vamos fazer, vai. Deve ser mais dificinho, né? Ó. Dá pra ganhar 200 de moedinha. Vamos ver, cara. Se eu ficar em primeiro, né? Eu acho. Vamos dar uma olhada aqui. Eu tô gostando do jogo, cara. É divertidinho. Eu gosto de joguinho assim. Vamos lá. E pra quem gosta de jogo de celular, gosta de jogar esse tipo de jogo no celular, tá aí, ó, cara. É de graça, mano. Vamos lá. Agora é de noite. Vamos embora, gente. Por que eu sempre saio em último, hein? Em último. Tô achando ofensivo, hein? Onde você saia, gente? Sai da frente, minha filha. Olha. Sai pra lá. Sai pra lá, minha querida. Ai, eu não peguei o bagulho ali, não. Que bosta, mano. Sai. Essa mulher vai me derrubar. Quer ver? Ela vai me dar uma tabefe na orelha, assim, sabe? Tabefe. Saiu tudo errado, cara. Vamos com a molesta aqui. Ali tem uns breguacinhos que eu vou pegar, hein? Eu vou pegar porque é profissionalismo. Ó. Pegou o quê? Eita. Mas isso aí também nem serve agora, cara. A gente usar isso. Porque eu acho que não vai pegar os adversários lá de trás, não. Eu vou usar, mas eu acho que vai dar merda, hein? Vamos usar esse litro aqui. Ó. Tem mais coisa aqui. A gente não pegou porque eu não usei esse daí. Eu vou usar, cara. Ó. Tá vendo? Foi pra frente. Não pegou ninguém. Tem umas galinhas ali que ninguém liga. Eita, vamos lá. Chegou por aqui. Eita, bexiga. Vamos na velocidade, hein? Tem umas caixas ali troll. Só pra gente perder velocidade. E foi, cara. Que isso, mano? Ganhei de novo, cara. É muito profissionalismo. Que isso? Beleza. Fica a molesta, hein? Continuar aqui. Três estrelinhas, bicho. É bem facinho também agora, tá, cara? Vamos fazer os upgrades aqui no carrinho. Porque, né? Sabe como é que é? Já ajuda, ó. Eu vou colocar cada coisinha, né? A gente colocou aceleração e tal. Eu vou colocar esse segundo aqui. E vamos gastar mais aqui. Beleza? Porque 140 não dá pra gente mexer mais em nada. Então vamos voltar. E vamos lá na corridinha. Ver mais esse aqui. E vamos ver. Agora é a quinta, hein? Vamos lá, cara. Eu acho que na próxima corrida a gente desbloqueia aquela mulherzinha ali. Aquela moça ali. Não sei. Vamos ver. Vamos dar uma olhada aqui. Tá carregando. E vamos ver, cara. Olha os pingos d'água aí, cara. O gráfico do jogo é muito bom, mano. Tipo, com as limitações dele, né? Mas eu gostei. É bonito. Olha os dinossauros, cara. Eu gosto tanto de dinossauro, pra quem não sabe. É sério. Eu sou viciada, sabe? Filmo de dinossauro. Desde pequena. Desde criança. Eu curto muito o bicho. É, mano. Adorei. Sério. Com certeza, se vocês quiserem. Ai. Ai. Que safado, véi. Nossa. Ô, moço. Jogaram um breguest... Nossa. Minha bexiga. Ai, mano. Que jogo massa. Eu tô adorando, na moral. Vamos soltar um nitrozinho aqui, ó. Opa, minha filha. Com licença. Passando aqui pelos mapas dos dinossauros. Nossa, mano. Eu caí. Nossa. Nossa. Eu tô vendo a explosão aí. Gente. Ai, não. Então, que posto eu fiz? Não sei o que eu joguei aí. Espero que tenha pego em alguém. Não sei. Acho que foi meio inútil isso que eu joguei. Mas, enfim. Vamos ver. Tem umas galinhas também, ó. Como a gente tá em primeiro, tem muito sentido a gente usar isso, né? Mas eu vou usar, tá? Só pra gastar. Ai. Ai, eu caí na água. Ah, tá. Pensei que eu ia morrer. Beleza. Os dinossauros, cara. Eu gosto muito de dinossauros, mano. Na moral. Eu gosto, cara. É vida. Enfim. Terminei primeiro, cara. Nossa. Ou é muito fácil, ou eu sou muito boa. Eu acho que é o contrário. Enfim. A gente terminou ali. Também a gente terminou meio que, sabe? O segundo lugar ficou bem próximo a gente, né? Vamos dar um continue aqui, ó. Ganhamos mais três estrelas. E quanto? Duzentos de moedinha. Vamos continuar. E vamos ver o que vai rolar, tá? Ó. Tem mais essa coisinha aqui pra gente liberar, tá? E se vocês quiserem, então, no próximo vídeo, eu mostro pra vocês o que é aquela menininha ali, tá? A gente faz meio que uma minissérie desse jogo. Falem aí se vocês querem. Eu tô curtindo o jogo, cara. Eu curti. Eu curti muito o jogo. Se vocês não quiserem mais vídeo dele, com certeza eu vou jogar em off, tá? Eu curti pra caramba, cara. Eu achei muito bem feitinho o jogo, mano. Na moral, muito bom. Vinte reais, cara. O jogo baratinho. Enfim. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa aquela avaliação. Falem aí se vocês querem ver mais vídeos desse jogo, tá? Que a gente pode fazer uma série aqui no canal. Por mim, seria legal, cara. Mas é isso. Quem quiser comprar o jogo, enfim. Todas as informações do jogo e da produtora vai estar aqui na descrição, né? Como eu falei. E é isso, cara. Tchau. Até o próximo vídeo. Hoje, com certeza, vai sair vídeo, né? Sempre quatro vídeos por dia e tal. Muito vídeo, cara. Tchau.